Fala, sem preguiça, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar para você 4 exercícios que são muito eficazes para você aumentar a massa muscular do seu glúteo, principalmente quando a academia estiver fechada. Gosta desse tema? Já deixa seu curtir, se inscreve no canal e vamos juntos acompanhar quais são esses 4 exercícios. Bora lá? O primeiro exercício que eu escolhi foi o Leg Press. Pode ser o Leg Press 45, mas principalmente se você conseguir utilizar ele na máquina, para dar mais segurança e estabilidade para você. Dá uma olhadinha. O Leg Press na máquina, o que ele está fazendo? Posição do seu trono totalmente apoiada no suporte do banco, principalmente na região do quadril. Os pés bem apoiados na base também para te dar uma boa estabilidade. E os joelhos afastados durante toda a amplitude do movimento. Dúvidas sobre o Leg Press 45? Escreve aí nos comentários que a gente conversa mais sobre esse exercício. Agora vamos ver qual é o exercício número 2. Exercício número 2 sem preguiça. Provavelmente você já fez ele na academia. Agachamento. Com a barra nas costas. Dá uma olhada aqui como você vai realizar, o Michel realizando. Você faz o agachamento, tenta fazer na máxima amplitude que você conseguir, pois lembre-se. Agachamento para desenvolver o glúteo tem que ser executado na máxima amplitude que você conseguir. Novamente. O agachamento é sempre essa ótima opção. Olhar direcionado para o espelho. Barra apoiada nas suas costas e não na cervical, no seu pescoço. Primeiro, faz uma boa flexão do quadril. O joelho flexiona naturalmente. Dúvidas sobre o agachamento? Escreve aí nos comentários que a gente conversa mais sobre ele. E agora, qual será o terceiro exercício? O terceiro exercício aqui, sem preguiça, levantamento sumô, que você pode realizar com a barra. Os pés bem apoiados no chão, com um bom afastamento. Pontinha do pé ligeiramente inclinada, com rotação para fora, rotação externa. E você faz o movimento com a barra sempre passando o mais próximo possível que você conseguir das suas coxas e da sua perna para evitar qualquer tipo de desconforto na região lombar. Tronco bem estabilizado. Olhar direcionado para o horizonte para você fazer esse exercício com uma ótima execução de movimento e trazer ótimos resultados para a hipertrofia do glúteo. Duvidas sobre o levantamento sumô? Escreve aí nos comentários que a gente conversa mais sobre ele. E o quarto e último exercício, qual será? Quarto exercício sem preguiça, afundo. Principalmente se você conseguir realizar o afundo búlgaro. Dá uma olhadinha como a gente vai realizar esse exercício aqui. Um dos seus pés fica apoiado sobre o banco. O mais próximo que você conseguir ficar desse banco aqui para manter essa ótima flexão da perna que está sobre o apoio. E você fazer um ótimo movimento na perna que está à frente. Pois é ela que executa a ação principal do movimento. Novamente para você visualizar. Esse daqui é a ação principal de quadríceps e principalmente do glúteo. Quando você faz em grandes amplitudes. Pode ser com o halter, pode ser com a barra. Quando você conseguir e que você encaixar melhor aí na sua rotina de treinos. Agora vamos entender então por que eu escolhi esses quatro exercícios. Como eu disse lá no começo sem preguiça. Esses quatro exercícios eu escolhi para um momento quando essa academia, o horário que você vai treinar. A academia estiver bombando de pessoas e fica muito difícil a sua logística para alcançar o número de séries estabelecidas naquele dia do seu treino para hipertrofia do glúteo. Então qual que é a estratégia? Com esses quatro exercícios você consegue fazer de forma bem simplificada o método rest-pause. Ou seja, o método pausa-descanso, onde você consegue realizar muito mais séries sem ter que alterar a carga durante a realização do exercício. O que é ótimo para suprir a sua necessidade de volume de treinamento. Então por exemplo, o leg press na máquina aqui onde a Bruna realizou o primeiro exercício. O rest-pause significa o seguinte, são duas séries. Então aqui é a série 1 e série 2. Vamos olhar aqui a série 1 primeiro. A primeira série você vai fazer para 10 repetições com dificuldade. Você vai descansar em torno de 20 segundos. Descansou 20 segundos? Você vai fazer mais uma série até o máximo que você conseguir. Vai descansar mais 20 segundos. E vai fazer outra série até o máximo de repetições que você conquistar. Descansa 2 minutos. E depois você vai fazer a série número 2. Onde a primeira série você tem que ajustar a carga para fazer 10 repetições com dificuldade. Vai descansar 20 segundos. Vai realizar o máximo de repetições que você conseguir. Descansa mais 20 segundos. E aí faz mais uma vez o máximo de repetições que você conquistar. Então veja só. No treinamento, por exemplo, você tem que realizar 20 séries no seu dia de treinamento. Você aqui fez 1, 2, 3, 4, 5, 6 séries. Nesse curto espaço de tempo. Onde você não precisou se deslocar para achar um exercício livre. A academia está bombando. Não tem como fazer outros aparelhos. Então esses 4 exercícios. Sem precisar alterar a carga. Você consegue atingir o seu volume. Com uma ótima logística de treinamento. Para conquistar os seus objetivos e os estímulos necessários para a hipertrofia do glúteo. Dúvidas, pessoal? E se você tiver dúvidas sobre esse tema. Escreve aí nos comentários que a gente conversa mais sobre esse assunto. Aproveite e deixe o seu curtir. O seu comentário. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, suas amigas e suas familiares. Pois isso é muito importante para manter o canal Sem Preguiça aqui no mar. Bons treinamentos. Até a próxima. E vamos nessa. Inscreva-se no canal Sem Preguiça. E acompanhe as dicas semanais para você investir na sua saúde. Uma ótima semana. Vamos nessa.